Eu estou chegando, eu, eu estou chegando Quem é? Quem é? Atenção! Eu sou o Jaque Matador Todo mundo aqui vai dançar Jaque, Jaque, Jaque Matador Jaque, Jaque, Jaque Matador Jaque, Jaque, Jaque Matador Jaque, Jaque, Jaque Matador Toma, Toma, Toma Tem mais algum bravo aí? Eu sou mal Toma, Toma Toma, Toma Eu sou mal Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Tem mais algum bravo aí? Eu sou mal Toma, Toma 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 Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Toma Toma, eu sou, eu sou mau Toma, 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 Toma Tem mais algum bravo aí? Eu sou, eu sou mau Toma, Toma, eu sou, eu sou mau Toma, 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 Toma